Através de uma denúncia anônima, as equipes da CEP Anápolis se deslocaram para a região, localizou a residência e lá efetou a abordagem de três indivíduos. Durante entrevista e busca domiciliar, além da droga, aproximadamente 4 quilos de maconha foi encontrada naquele local, dinheiro proveniente do tráfico. Os policiais encontraram também um caderno com toda a contabilidade da droga. O livro caixa do Disque Droga. Exatamente. E além de cartões de Disque Droga, cartões que eles distribuíam para que as pessoas pudessem solicitar a droga. Não é mole não, Silvia. Tinha o marketing também, tinha o cartão lá do Disque Droga. Além disso, tinha também um outro caderno ali, onde teriam nomes de pessoas que poderiam ser executadas, Tenente. Exatamente. Chamado o Tribunal da Morte, tinham pessoas predestinadas a serem mortas em razão dessa guerra do tráfico de drogas ali na cidade de Anápolis. Desbaratinado, aí esse grupo, quantas pessoas presas, o que foi encontrado no todo? Exatamente. Três pessoas foram apresentadas na delegacia, autuados em fragrante por tráfico de drogas. Além do material apreendido, 4 quilos de maconha, balança de precisão, dinheiro proveniente da droga. Esse caderno da contabilidade, de toda a movimentação da droga. E esse caderno onde tinha os nomes das pessoas que seriam mortas por aquele grupo. Tudo isso lá no bairro Jandaia, em Anápolis.